Outro ponto, a alma dos seres humanos será completamente satisfeita. Veja o que diz Jeremias 31, a partir do verso 12. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas. Serão como um jardim bem regado e não mais se entristecerão. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo. Eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Satisfarei os sacerdotes com fartura. E o meu povo será saciado pela minha bondade. Declara o Senhor. Será um tempo de restauração de bem-estar da alma. As depressões, as ansiedades, as tristezas, as decepções serão todas arrancadas. As pessoas estarão saudáveis e sãs. Haverá alegria plena, como muito poucos conseguem perceber. Aqueles que conseguem perceber são aqueles que vivem em comunhão com Cristo. E naquele período será estabelecido como um decreto. Eu preciso ser um lugar por mim. Obrigado.